Em 30 de julho de cada ano, portanto ontem, foi comemorado, celebrado o dia contra o tráfico de pessoas. Um dado é estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Vamos entender o objetivo, a importância desta data. O tráfico de pessoas é uma violação grave dos direitos humanos e envolve recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaças, violência, coerção, engano ou abuso de poder para fins de exploração. As vítimas do tráfico de pessoas podem ser mantidas a diversas formas de exploração, como trabalho forçado, exploração sexual, remoção de órgãos ou até mesmo a adoção ilegal de crianças. De acordo com a Polícia Militar de Paracatu, no estado, tem registrado nos últimos 15 anos mais de 1.790 crimes como este. Porém, em Paracatu, não há registro desse tipo de ocorrência. O objetivo de lembrar desse dia para o combate a esses crimes é aumentar a conscientização sobre o tráfico de seres humanos. Um crime que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Organizações internacionais, governamentais e a sociedade civil trabalham juntos para combater esse crime e ajudar as vítimas a recuperar sua liberdade e conquista. O Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas é uma oportunidade para promover campanhas de conscientização, divulgar informações sobre o tema, denunciar casos suspeitos e instaurar o governo a tomar medidas mais eficazes para prevenir e combater o tráfico humano. Portanto, a participação de todos é fundamental para erradicar esse problema global. É importante estar atento aos sinais de tráfico de pessoas, pois infelizmente ele ainda existe e você pode denunciar atividades suspeitas e apoiar organizações que trabalham em prol da prevenção e assistência às vítimas. E juntos podemos contribuir para criar um mundo onde a dignidade e os direitos de todos sejam respeitados. E juntos também combatemos todo tipo de crime, inclusive este que realmente é hediondo.